Eu paro dos amigos, dos fachados que me chamam Alguma coisa que dizem no atual Uma cagotação que eu vou na hora, sei lá E o campo não vai saber legal o que tá acontecendo, o que aconteceu Eu vou na hora, sei lá Eu vou na hora, sei lá Uma cagotação que eu vou na hora, sei lá 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 Eu vou na hora, sei lá